Em cerimônia realizada no Palácio Tiradentes, o delegado da Polícia Civil, Cláudio Luiz Góes da Silva, recebeu a maior honraria do Estado. A medalha Tiradentes é concedida a quem presta relevantes serviços em prol do Rio de Janeiro. Desde 1986, na Polícia Civil, Cláudio Luiz foi o delegado que mais tempo ficou à frente da divisão antissequestro. Segundo Cláudio, esse reconhecimento se estende a todos que, de alguma forma, contribuíram para o trabalho realizado ao longo da carreira. Já são 38 anos trabalhando. Comecei como detetive em 1986 e depois, em 1994, eu fiz concurso para o delegado. E desde lá então, foi uma trajetória muito, graças a Deus, exitosa. Eu estou aqui vivo, já fui baleado duas vezes, mas faria tudo de novo. Então, o que mais me emociona é ter o apoio de toda a classe policial, porque eles, assim, na verdade, a gente não faz nada sozinho. Então, essa homenagem aqui, eu dedico a toda a polícia, porque ninguém faz nada sozinho. A iniciativa para homenagem foi da União dos Comissários de Polícia do Estado do Rio de Janeiro, solicitação que foi atendida pelo deputado doutor Deodalto, que presidiu a cerimônia. Cláudio Góes é uma pessoa muito importante dentro do efetivo da Polícia Civil do nosso Estado. Foi um delegado que ficou à frente de várias delegacias, ficou à frente principalmente de visão de sequestro, ajudando a prender vários bandidos do nosso Estado. Então, é uma pessoa mais do que merecedora dessa medalha. Então, foi um pedido feito para vários delegados e nosso gabinete viu o currículo extenso, um currículo maravilhoso e, assim, nós podemos homenageá-lo. Obrigado. 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 Obrigado.